E de manhã, esse dia maravilhoso, esse evento aqui maravilhoso também. A primeira coisa que eu queria falar é que a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores, que vocês viram lá. Foi muito bacana. E uma coisa legal, não sei se o pessoal da Leroy está aqui, mas é que, de última hora, a Leroy também se juntou a gente e ela está ajudando o evento a acontecer. Então, tem a Leroy, tem a TBF, tem a School of Net, tem grandes empresas que estão apostando no evento e eu acredito que na comunidade também. Então, eu queria primeiro agradecer essas empresas e também agradecer a vocês por estarem aqui nessa sexta. Hoje não é feriado, foi quarta. E o evento é hoje, amanhã, então vai ser bem bacana. e queria agradecer a vocês também. E a primeira palestra que a gente ia ter é da Camila, mas a gente teve alguns contratempos, ela já chegou. Só que, pelo fluxo do evento mesmo, e até para tudo sair certinho, a gente inverteu. Então, quem vai falar primeiro é o Gabriel agora, sobre collections, e depois a Camila vai falar sobre PIs. Certo, Camila? Isso aí. Então, antes do mestre Gabriel começar, eu só queria fazer um adendo, que eu fiquei muito feliz, que eu vi quando ele submeteu a palestra, e vi também que, depois de um tempo, acho que faz o quê? Um mês. Um mês. Acho que um mês. Ele começou a contribuir bastante com todos os repositórios que a gente tem na Laravel, na Laravel Conference, lá no GitHub. Eu achei legal para o caramba. Não combinou? Falei que eu ia falar isso? Não, não falei. Achei muito bacana a iniciativa dele, e ele está contribuindo muito com os projetos open source que a gente tem. Então, eu fico muito feliz de ver essa iniciativa, e quem quiser também, a gente tem vários repositórios, mas eu fico muito feliz. Valeu, Gabriel, valeu mesmo pela ajuda. E é isso aí. Então, uma salva de palmas para o Gabriel, e vamos ver sobre collections. Fiquei sem graça agora, Marabés, mas tudo bem. Pessoal, bom dia. Tudo bom? Bem, vamos começar a falar sobre Laravel. Está no evento de Laravel. Aí, collections. Tem alguém aqui que não faz ideia do que é isso? Obrigado. Ainda bem. Porque isso aqui é para todo mundo saber. E eu vou pegar as collections, e hoje a gente vai descobrir por que elas existem. Tanto que essa pergunta aqui, eu vou responder ela hoje. Não é jogar uma pergunta. Não, ela tem uma função. Eu estou aqui por causa dessa pergunta, porque eu perguntei para uma pessoa isso aqui a um evento há dois meses atrás. Essa pessoa é o Havan, lá na PHP, é como eles sabem, da LocalWeb. Eu cheguei para o Havan e falei, Havan, por que as collections existem? Aí, não vou dar spoiler, vamos começar a falar. E, bem, quem já vê esse padrão de código? Variável temporária, interação, condição, retorno. Todo mundo vê isso aqui todo dia, não é? Cara, só que esse código é feio. Vou ser bem franco, vou ser bem feio. Porque variável temporária, condição, isso aqui é programação estrutural, isso aqui não é orientação objeto. E nós somos artesões, não é? Artesões. Beleza? E, antes da gente começar a falar, antes da gente começar a codar, que eu vou codar aqui hoje também, eu quero falar sobre um pouco de teoria. Higher of the functions. traduzindo aí para o tupiniquim, funções de alta ordem. Tem aqui alguém que não sabe o que é função de alta ordem? Boa. Função de alta ordem. Vocês conhecem isso aqui? Pô, isso aqui vem com projeto Laravel, né? Classe, método get, você recebe a URL, e aí vem uma função como segundo parâmetro. Cara, a gente estrutura toda a URL do nosso site com funções anônimas. O método get, no objeto router, ele é uma função de alta ordem. Ele recebe uma outra função e deixa você fazer o que quiser aqui dentro. Ele, tipo, deixa você passar uma string, beleza, mas depois você passa uma função e, cara, você fala o que você bem entender. A gente cria todo o nosso banco de dados com funções anônimas. A gente passa só uma string com o nome e sai fazendo. quiser fazer condição, você fala o que você bem entender. Transição nos bancos também. Método now. Isso aqui eu coloquei porque tem gente que não sabe, né? Mas agora no 5.5, Laravel 5.5, tem esse método aqui. Dá para limpar bem o código. E aí, saindo um pouquinho do PHP, indo para o JavaScript, funções anônimas também. Quando o parágrafo for clicado, nossa. Aí vem essa pergunta, por que poder? Cara, pensa numa programação funcional. Você tinha só strings, né? Por exemplo, aqui. Você tinha só strings. E aí, agora, você pode passar uma função e sair fazendo o que você bem entender. Bem, vamos passar para dois exemplos. Eu vou deduzir duas funções aqui com vocês hoje. Duas funções conhecidas de vocês. E vamos lá. Array vazio, inteira, pega só um dado e retorna. Todo mundo tem esse padrão de código também. Array vazio, inteira, nesse caso aqui, a gente está pegando duas e retorna. Se a gente pegar esse código, a única parte peculiar dele é isso aqui. Do mesmo jeito, se a gente pegar esse código, a única função, coisa peculiar dele é isso aqui. Bem, se a gente pegar todo o código restante, né? Colocar umas variáveis genéricas. Começa a ficar parecida. Aí, vem o espírito programador. Quando dois códigos são parecidos, o que a gente quer fazer? Extrair para uma função e sair usando. Aqui é o contrário. A gente tem uma função, dois códigos parecidos, mas é só uma parte que a gente quer. A gente não quer a função, a gente quer só o que pega dela. Funções anônimas. Callback, pega o item e a gente retorna o que a gente bem entender. Segundo exemplo, joga para uma callback, retorna um array. E aqui, de novo, o que acontece dentro da callback, dane-se. Você vai fazendo e vai deixar o mais poderoso. Aí, vem esse restante aqui. Mesma coisa. Função conhecida de vocês. ArrayMap, do PHP. você passa uma callback, entera sobre itens e todo aquele código que a gente fez, está aqui dentro. Você entera, pega a callback. O que acontece na callback não é de interesse do PHP, mas ele deixa você fazer o que você bem entender. Vamos, aí, vamos, aí outra coisa que eu vou também pegar essa palestra, além de falar de collections, já percebeu que o mínimo que eu vou falar aqui é de collection, vou falar de muitas outras coisas. E eu vou falar um pouco de limpeza de código. Se a gente pegar esse código e jogar o ArrayMap, pô, metade do código foi embora. ArrayMap, pega uma função anônima, o que o bem entender fazer aqui eu faço, nesse caso eu quero o e-mail, variável que eu estou inteirando. Mesma coisa aqui. quero os repositórios, map, pego o nome, pego as contribuições, e intero. Então você já vê que, pô, não precisa nem falar de collections, mas aí já começa, né? O que isso tem a ver com collections? Vamos dar mais um exemplo, vai melhor. Mais uma. Outro padrão de código. Mesma coisa, de Array vazio, intera e retorna. Mas nessa vez a gente está em uma condição. Pô, todo mundo mexe com isso. Mesma coisa aqui. Tem uma condição. Nesse caso aqui é dos públicos, um método, que é uma propriedade. E aí começa. Generalização, generalização. Aí fica agora, não igual da última vez, com uma propriedade, ou uma coisa que a gente queria, mas é uma condição. Aqui também, uma condição. Eu não estou gostando desse spoiler, mas tudo bem. em vez de a gente passar a callback aqui, a gente passa a callback na condição. Então, callback, function, o que a gente quer aqui. E aí, mesma coisa. Callback, o que a gente quer aqui. Vamos de novo. Pega o código restante, joga para uma função. Array filter. Novamente. Itens que a gente quer enterar, uma callback, e começa. Callback agora vai na condição. De novo, funções anônimas. Refatorando um pouco o código, pô, aqui a gente tinha quase 10 linhas, aqui a gente tem 3. Aqui a gente tinha quase 8 linhas, 3. Refatoração de código. Vamos misturar os dois exemplos, e aí vai ficar bacana, e aí a gente vai começar a falar de collections. Eu quero pegar todos os e-mails da turma do TI, então, e-mails, retorna, intera, condição, pô, isso aqui a gente acabou de ver, array map. Isso aqui a gente acabou de ver também, array filter. Bora juntar. Pega tudo isso, começa. Array filter, eu quero só os funcionários do setor de TI. Olha, que eu venho aqui para baixo, eu não preciso mais enterar nos funcionários. Eu entero os funcionários de TI. Pô, condição. Isso aqui, peraí, perdão. Aí, ficou só, uh, caramba, me perdi, perdão. Aqui, condição, joguei para a função anônima, boa, aqui. Função anônima, funcionário de TI, e acabou. Código está bom, código está refatorado, mas ainda tem essas, uma, duas variáveis temporárias. De novo, variável temporária não é uma coisa legal, nosso código dá a orientação a objetos. quem conhece essa técnica? Refatoração inline temp. Temp, temporária, inline, na mesma linha. A gente pega as variáveis, o valor que as variáveis temporárias estão recebendo, e sai enliando tudo, sai colocando tudo, é a programação fluente, mas, por enquanto, ainda não. primeira variável temporária, e-mails. É isso aqui. Precisamos de outra variável temporária. Pronto, já limpou um pouco mais. Segunda variável temporária, funcionário de TI. O que ela está guardando no filter? Pronto, inteira. E aqui fica onde as collections entram. As collections não existem por existirem. Elas têm um fundamento, elas têm uma função, não é porque o Taylor, fala, ah, estou assinado para fazer, vou fazer as collections. Não. Ele viu esse código, e eu acredito que ele, na verdade, eu fico incomodado, porque assim, a gente lê da esquerda para a direita, da cima para baixo, a gente está mapeando o funcionário de TI. Não, a gente primeiro filtra, depois mapeia. Vamos mexer com strings, que eu acho que vai ficar mais bacana para vocês entenderem, que com array é meio complicado. Essa função aqui do próprio Laravel, pega uma snake, tudo com underline, e transforma nos nombres de métodos. Pô, onde começa isso aqui? Aqui, pronto. Nossa, um, dois, três, olha a merda, desculpa a palavra, mas olha o saco que é para você entender onde começa o raio do negócio. Primeiro replace, depois UC words, depois replace, depois else first. Nossa, pô, um, dois, você não sabe nem onde começa, para onde vai. Imagina se fosse isso aqui. Ó, maravilha que é. Agora, putz, se você até falar o que acontece, primeiro replace, depois UC words, depois replay de novo, depois else first. Mas bem, PHP não permite isso aqui. Não permite, talvez, permitirá daqui a algum tempo. Quem conhece o operador? Quem já ouviu falar do seu operador? Boa. Quem estava na PHP CS da Local Web há dois meses atrás, acho que três meses atrás, tem um brasileiro que quer introduzir isso aqui no PHP. E, cara, quando ele falou, eu falei assim, mas, putz, o que isso tem a ver? Aí eu senti necessidade dele. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Bem, o Aron, que é esse operador aqui, é para chamada de método, propriedades e tudo mais, nos objetos. A gente não pode usar ele nas strings, porque as strings não são objetos em PHP. Então, ele quer criar um operador e, cara, tudo bem que tem essa API aqui, mas olha o código, como é que fica. Em comparação com aquele, em comparação com aquele outro lá que a gente tinha, pô, bem mais legível. Mas a gente não está aqui para falar de strings aqui, a gente está aqui para falar de collections arrays. As collections foram uma sacada que o Taylor, não só o Taylor teve, mas é um conceito que você recebe um array no objeto e você expõe ele aos métodos. Vamos pegar isso aqui. Funcionários, está vindo, esqueci de mencionar, isso aqui está vindo de uma collection, perdão, no resultado do Eloquent. Então, em vez de a gente filtrar os funcionários, a gente chama o método da collection filter nos funcionários. Beleza? Aqui embaixo. Em vez de a gente mapear os funcionários no TI, a gente pega os funcionários de TI aqui em cima e mapeia eles. A mesma técnica de refatoração em line, pô, mil vezes melhor, porque agora sim eu estou filtrando e depois eu estou mapeando. Então, as collections servem para deixar o teu código para vocês lerem. Pô, eu quero retornar os funcionários de TI e os e-mails dele. Acabou. Você lê o que está acontecendo. Aí, de novo, vou comparar com esse código aqui, cara. Pô, primeiro está distanciamento, for each, if, olha a limpeza de código. Vamos programar. Vamos deixar de... Vamos pegar um exemplo mesmo. Recentemente, no mês passado, teve o Rectoberfest no GitHub, que o Marabéz falou das contribuições. O GitHub, acho que foi com a DigitalOcean esse ano, eles saíram falando de você sair contribuindo para... Eita, fim de linha. Tudo bem. se você sair contribuindo para quatro repositórios públicos, podia ser qualquer repositório público, se você gravar uma camiseta. Bem, como o Marabéz falou, eu não contribuí só para quatro, eu contribuí para 380. Foi muito o repositório que contribui. Em um período de duas semanas. E aí, o Laravel não falou muito disso, mas eu sei que tem um monte de comit, um monte de PR, que foi do Rectoberfest. E com esse código a gente descobre. Vamos dar uma lida nesse código aqui. Aqui na primeira linha, a gente recebe os repositórios. Eu quero dar uma lida nos repositórios, perdão, nos PurQuest que tiveram 50 linhas afetadas. Porque, às vezes, o povo muda um ponto, muda não sei o quê. Não, vamos pegar os PR, mesmo que ferraram com o código Laravel. Vamos inteirar. Vamos pegar a organização do repositório. A gente checa esse do Laravel. pega os PR, começa. Tem esse método aqui, que se foi criado durante. A gente começa a receber tudo da P do GitHub. A gente começa a receber as linhas adicionadas, as linhas deletadas, e aí eu checo a condição. Beleza. Gera um número aqui para a gente. Pô. Total de contribuições em linha, 428. Só que a gente não tem ideia do que está acontecendo aqui no meio. dá para refatorar esse código com o collections. E, cara, bem, vamos codar e... Maribel, como é que vai fazer com o microfone aqui? Consegue ajudar? Boa. Bem, vamos lá. Todo esse código aqui, ele depende dessa condição aqui principal. O que que dá para fazer aqui? Alguém? Boa. Dá para filtrar, né? Então, a gente vai filtrar os repositórios. Funções anônimas. Passa onde eu vou mexer. E aí eu vou checar. Repo. Organization. Name. Igual, igual, igual. Agora eu vou ver. Dá em dump. Vamos ver o que que retorna isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ele retorna um monte de repositório, porém... Opa, relações aqui embaixo. Só os que são do Laravel. Então, está funcionando. A propósito, esse método aqui é novo do 5.5. Antigamente, você teria que ver aqui embaixo e sair fazendo. Agora não. já limpou pra caramba. A gente some com essa condição. Duas chaves aqui embaixo. Uma só. E agora, a gente não precisa mais interar sobre todos. A gente intera sobre os repositórios do Laravel. De novo, 5 mil, 40 mil linhas. Bem, aqui embaixo. Eu quero pegar os pull requests dos repositórios do Laravel. Bem, eu quero mapear, né? Então, sei lá, pull do Lara. Eu pego os repositórios do Laravel, mapeio, método map, function, e boa. e venho aqui para o pull request. Perdão. Pego os repositórios e retorno o ripple e os pull requests. Se eu der um dar ainda, vai ver o que está acontecendo aqui. É, perdão. E aí, deu joss. O que aconteceu? Ah, boa. E aí, os pull requests do... Na verdade, não, né? Pô, o que está acontecendo aqui? Collection? Ah, achei. Ué. Ah, método bom para vocês. você vê que retornou um monte de coleção com pull requests. Mas a gente não quer essas coleções, a gente quer o pull request. Então, a gente quer subir um nível. Só que a gente, se fizer isso aqui, não é o que a gente quer. A gente quer isso aqui. Boa. Agora sim. Deixa eu só dar o exemplo que eu fiz. Acabei esquecendo da endamp. Ó. Deixa eu tirar isso aqui. Boa. Não preciso mais. Vou picar agora. Eu estou inteirando sobre os pull requests. Lara pull. Não. Pull. Do Lara as pull requests. E do algum DD lá em cima e o e tem uma coisa mais aqui, não tem? Tem. boa. Agora sim. Bom, condição com alguma coisa dentro. Isso aqui a gente já viu. Vamos pegar os rec pull. Recebe os pulls do Laravel e filtra. Opa. Não, peraí. agora. Function. Depois. Boa. Vamos pegar os pull requests. e eu quero retornar somente o pull que foi criado durante o rectober. Então, a gente tinha 600, né? Agora a gente tem só 400 por quest. Então, boa. Está funcionando. Então, de novo. some mais métodos aqui. Opa! Veio linha mais. Ah, a gente esqueceu de inteirar sobre os hacks. Boa, 4 milinhas. Agora a gente vem aqui embaixo. o que que eu faria se eu viesse aqui? Eu sairia, tem um método bem conhecido de vocês. Vamos pegar os affected lines. Eu quero os rec pull. você vê sinal de mais, você fala some. E não vai dar certo. Eu vou até fazer isso aqui para vocês verem o que vai acontecer. Então, os pull requests, eu quero as additions mais PR, eu quero as deletions. tem undiedump. Falhou. Porque eu tenho que retornar uma collection e não está retornando. Por quê? Eu tenho que só que mapear. Boa. Agora eu mapeei cada pull request quantas linhas ele afetou. Então, acabou. Não preciso mais disso aqui. Affected lines, power request, mínimo, ah, tá. E aí a gente quer o power request em si e 15 mil, e aconteceu onde? Eu estou esquecendo, affected lines, as power quest, se ele for maior, tutorial de contribuições. Boa. tem que saber falar em inglês, né? Aê, valeu. Bem, de novo, se a gente quer filtrar só os pull request que tiveram maior que foram, vai, que foi do hacktoberfest mesmo, os hackpulls mesmo, eles vão receber os affected lines, filter, function, return, changes, na verdade, changes que foram maior ou igual ao mínimo de mudanças. Aí eu vou dar um, fazer, vamos ver se o erro já aparece? É, o erro já aparece. Quando eu citei das funções anônimas, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que cada função anônima tem o seu escopo de variável. Se eu falar assim, todo mundo entende? Então, opa, apaguei ela sem querer aqui, quero só copiar ela. Então, eu jogo aqui para dentro o que eu quero usar. Boa. só os maiores de 50. Então, está dando certo. Bem, não precisamos hoje da condição, não precisamos mais, na verdade, não precisamos nem mais do forage, porque se a gente pegar agora todos esses purquest, o que a gente quer fazer? A gente só quer somar eles. E boa. Só que está, ah, está, está enterando aqui. Inteiro. Boa, voltou. Já está bem melhor, né, aqui em cima, dá até para entender o que está acontecendo agora, mas vamos refatorar ele mais um pouco. Affected Lines só foi usado uma vez, traz aqui para baixo. Hackpool foi usado só uma vez, traz aqui para baixo. pool do Lara usado uma vez só, vem aqui para baixo. Ah, quando você mapeia e você dá um flat em 1, isso aqui é tão comum que existe um método dedicado só para ele. novamente, Lara Airpels usado só uma vez. E agora, a gente pode. E até, né, programação orientada dá para a gente usar as constantes, né, então, aqui eu não vou usar, mas eu vou só jogar para dentro para a gente sumir com esse escopo aqui. E se tudo der certo, bem, obrigado, Ravão. Agora já foi. Agora dá para eu sentar com vocês e entender o que realmente aconteceu, né, daquele código que a gente saiu para o que está acontecendo agora. Esqueci o... Então, voltando ao estudo lá, estudo de caso, entre aspas. A gente pega os repositórios de todo o GitHub e a gente começa. A gente quer só os repositórios do Laravel, a gente vai começar a mapear cada repositório nos PowerQuests. A gente quer filtrar todos os PowerQuests que foram criados durante o Rectoberfest. A gente mapeia esses PowerQuests nas suas ações, nas suas eleições e a gente checa. Eles foram mais de 50? Sim. Então, eles foram PowerQuests que tiveram... Opa! Tiveram um impacto. E aí você compara com esse código aqui em cima. Pô! Mil vezes melhor de você entender. Bem, alguém consegue melhorar ainda mais esse código? Não. Dá para você retornar ali em cima já concatenando com o String. Mentira, dá para sumir com esse aqui. Mas aí, se você tentar ir lá aqui, vai ficar bem estranho. Então, a gente conseguiu. Para quem já tentou usar as Collections fora do Laravel, a primeira coisa que faz é puxar o suporte. Illuminate barra suporte. Mas, cara, vem coisa para caramba. Nossa, projeto pequenininho foi gigante. Os caras da Ticom criaram um Collect e o próprio Taylor ajuda a manter esse repositório. Esse repositório só tem Collections. É todo aquele método helper, Collect, todos os métodos, toda a classe Collection, tudo aqui. e você não precisa puxar o Illuminate suporte. Aqui embaixo, part-toma do JavaScript, esse cara aqui foi fera. Ele pegou toda essa parte de Collections, ele fala que se inspirou até no Laravel e jogou para o JavaScript. Então, quem tiver interesse, joga para o JavaScript também. Esse cara aqui é onde eu me inspirei. Esse cara aqui, o Iron, ele escreveu um livro sobre refator... Opa! Refatoração de Collections. E tudo o que eu falei aqui e muito mais, ele fala nesse livro e, cara, ele pega uma API que ele fez há anos atrás, a API estava com... Ele tem um repositório que está em alta... Repositório não. Tem um pacote que está em alta hoje, que é o Laristates, Laristates, que dá o status do código. Ele pegou um código, tinha quase 15 mil linhas e refatorou para 10 mil linhas. Tudo com Collections. Antes da gente acabar, o Marabese... Eu não vou carregar porque estou com medo da internet. O Marabese tem esse pacote aqui chamado Laration, tanto que fui eu que joguei esse pacote aqui para o Lara News e aí subiu um pouquinho os destars dele. Ele... Se você pega... Eu tenho aqui instalado no repositório, no repositório não, no projeto que a gente está testando. Então, se a gente der um Ardison... Laration... Laration... Aí sim, boa. Bem, então, se a gente der... Deixa eu acertar aqui um pouco o tamanho da fonte. Ele traz todas as configurações do nosso projeto atual, tudo na linha de comando. O Marabese fez aqui, belezinha, bonitinho. Só que aí, se a gente pegar o código antigo... Ó... Variável temporária... Aí começa, ó. Toda aquela porcaria. Variável temporária, for each, condição, else, array... Nossa! Meu, o que está acontecendo? Aí foi um cara... Esse cara refatorou... Mas, cara, foi muito... Eu falei assim, se fosse combinado não dava tão certo. Ele pegou... Ó... Dois metros. Você viu aquela bagunça e estava aquele código? Dois metros. Então, só para quem... A turma que foi falar... Tem um cara... Cadê esse cara que vai falar hoje sobre pacotes? Já chegou? Não, chegou. A gente vai falar sobre pacotes. Tem um cara que vai falar sobre pacotes. Então, esse método render aqui é o que acontece. E isso aqui, privado, então, o que está acontecendo aqui dentro. Então, a gente recebe aquela opção lá do terminal. A gente pega todas as configurações. Cria uma collection. e recebe uma tabela. Acabou. Não precisa fazer toda aquela papagada que a gente estava fazendo de array, filter, array, coisa. Só com collections. Então, acabou. Aí, é só que esse flatten aqui, isso aqui é uma... É o API lá do... Do Arts, né? Então, tem que ter esse método aqui. Mas, cara, pegou, de novo, 15 linhas de código que estava o negócio do Marabese. Três. E faz a mesma coisa. Tudo collections. Então, quem tiver interesse, pega esse livro do Adam, dá uma destrinchada nesse livro e, cara, você vai aprender muito. Pra caramba. Certo? Dúvidas? Sobre collections ou qualquer outra coisa. Programação funcional também. Alguma coisa? Opa, pergunta. Não, o elefante não está sendo sorteado. Se alguém for perguntar. Soei para pegar esse elefante. Pelo jeito que você está... Parabéns pela palestra. Obrigado. Pelo jeito que você está mais inteirado sobre o Pipe e as novidades que estão vindo sobre programação funcional no PHP. PHP não é conhecido por ser uma linguagem com maior suporte à programação funcional. collection dá um grande respiro nessa questão toda. Perfeito. Você vê que se vai... Se está tendo alguma conversa, se é o Pipe para progredir no PHP. Bem, é... Ainda bem que você falou que eu esqueci de mencionar. Eu saí falando, até peço desculpas, eu saí falando do Pipe. O Pipe está sobre discussão lá no Request for Comments, no RFC do PHP. faz dois, três anos que ele está para discutir. É muito divisor de águas. Nessa época, o Marabézis falou que eu saí contribuindo. Cara, eu saí contribuindo nessas últimas duas semanas. o maior problema que eu tive foi com o PHP 5, 6, 7. Eu não sei o que... Eu entendo. Foi o que você falou. O PHP é um pouco estruturado. Falar sobre fluência, falar sobre orientação do objeto no PHP é uma coisa recente. Tem linguagens estruturadas sobre o objeto. PHP começou. E aí, quando eu dava uma refatorada no código que eu precisava subir para o 7, o cara, não, não vou subir para o 7. Eu falei, mas, cara, olha a performance. Não, não vou subir para o 7. Então, o pipe operator era para entrar agora no 7.2, no PHP 7.2, não vai entrar. Talvez no 7.3. Eu espero realmente que entre, porque vocês viram. Aqui eu desenho com strings, mas você pode fazer com array, com string, cara, com tudo. Então, vamos esperar, mas ainda está sob discussão. Mais alguma pergunta? Alguém? Alguém não? Alguém não? Não? Bom, então é isso. Uma salva de palmas para o nosso público. Obrigado. Muito bom, muito bom, muito bom. Valeu. Alô, alô. Enquanto a gente vai arrumando aqui, não, é só aumentar o volume. Aumenta o volume. Agora eu não sei, hein? Qual é que foi que você mostrou esse meu código tudo cagado aí, ao vivo aí? Como que é? Como é que é? Mas valeu, valeu por mostrar aí, mas é bem interessante. Aquele pacote lá, eu nem sabia, quando eu vi que estava no Laranismo, eu falei, eita, porra. mas aí eu nem sabia que foi você, até valeu, valeu, obrigado aí. Mas foi bem legal, porque quando eu postou no Laran News, assim, do dia para a noite, subiu, tipo, tudo aquilo de Starford em um dia só, foi quando eu postaram no Laran News. e esse da Collections que ele falou foi muito legal, muito legal mesmo, porque o cara fez o Merge Request lá, aí eu falei, caralho, quanta mudança. Aí eu falei, porra, e estava bem, meu, estava sensacional, bem implementado. Aí eu pinguei o Gabriel, falei, ô Gabriel, dá uma olhada aí, o que você acha? Merge ou não Merge? Aí ele foi lá, deu um, eu falei, não, está safe, pode Mergear, tal. E foi bem legal, foi bem legal essa experiência. Eu acho que já tinha um ano aquele pacote, acho que já tinha um ano, um ano ou mais. Mas funciona, mas funciona. Eu acho que a gente vai passar por alguns probleminhas aqui. Tem água, esqueci de falar, dessa vez, ali atrás, tem água e café ali, se vocês quiserem pegar durante o evento. Só no tumultor, não no tumultor. Tem ali, às vezes vocês estão com a cedinha, vocês podem ir ali no final pegar. Mas é isso, a gente vai fazer os ajustes aqui e daqui a pouco nós voltemos. Tá bom? Obrigado.